Oi gente, hoje eu tô aqui de cara lavada, tá? O cabelão tá muito bonito, não, mas é a vida, né? Eu tenho pra hoje, que eu acabei de lavar e eu ainda vou ajeitar. Hoje eu vim fazer pra vocês o review do primer da Toque de Natureza e do duo fiber da Macrylan, certo? Então eu vou começar aplicando o primer no rosto. Ele tem um lacrezinho aqui, tá? Quando você roda, o lacrez se rompe. Então ele está assim, tem um biquinho assim, ó. Eu vou aplicar essa quantidade pra ver se ele espalha bem. Ele é bem aguadinho, o que é bom. Tanto pra quem tem a pele, ele seca bem rápido. Tanto pra quem tem a pele oleosa, como pra quem tem a pele seca. Porque ele hidrata mesmo assim, só que ele não é tão cremoso. Nossa, ele seca muito rápido, eu adoro isso. Isso é ótimo pra quem tem a pele oleosa. Ele é tipo uma aguinha mesmo, quando você aplica. Quando você tira ele do... da bisnaguinha, ele é bem... ele é cremosinho. Assim, ó. Bem durinho. Sacuda e não sai, ó. Ele é bem durinho. Mas quando você aplica, ele fica tipo uma aguinha. E espalha bem fácil. Só tem que espalhar rápido porque... Ele... Seca bem rápido mesmo. Vou aplicar aqui nas minhas álpebras pra aproveitar. Ele é... ele dá uma sensação de frescor quando você aplica. O que é muito legal. Então disso eu já gostei. Dá uma sensação bem de frescor mesmo. Que é ótimo aqui no calor, né? E ótimo pra qualquer pele. Porque... Já vai ajudando a... A... Dar uma refrescada, né? Em relação aos poros. Dei um disfarcezinho mesmo nos meus poros. Meus poros são bem abertos. Eu tenho uma pele muito oleosa. Dei uma disfarçada legalzinha mesmo. Pra quem não tem os poros tão abertos, ele deve funcionar melhor ainda. Mas os meus são muito abertos. Ele sim, deu uma fechada. Eu gostei, então, do primer. Achei ele bem legal. Ele dá uma sensação mais fresquinha do que aquele meu da Vichy. Não. Da Vichy não. Da Zamp. É... O que que eu achei? Ele dá uma sensação, sim, de que você tá com creminha na pele. Mas eu gostei. Então eu vou pegar a minha base da Mary Kay. Que tem uma cobertura média. Vou aplicar aqui no doce da minha mão. A minha já tá acabando, essa. A minha cor é a beige 300. Mas eu vou aumentar ela um pouquinho, porque agora eu tô mais moreninha. E vou pegar o pincel Dual Fiber. E vou aplicar. A minha primeira impressão é de que ele é bem macio. Ele é bem gordinho. Bem grandão mesmo. Ele é tão grande quanto aquele F80 da Sigma. Ele é bem macio. O toque dele é bem sensível, assim. Mais sensível. É bem delicado. Ele é molinho, tá? Porque o pincel Dual Fiber, ele é pra ser molinho mesmo. Porque ele é pra dar uma sensação de que você não tá maquiada. Ele dá um efeito bem natural na maquiagem. Então eu vou pegar o produto aqui com o meu pincel, ó. E vou aplicar. É bem legal aplicar ele assim. Parece que você tá fazendo uma massagem no rosto. Ele espalha bem o produto. Eu achei que ele não ia espalhar tão bem. Vou aplicar só na metade do meu rosto pra gente ver o efeito aqui que ele dá. Ele é bem grandão, tá? É legal de trabalhar com ele. Bom. Espero que esteja dando pra anotar aí. Eu acho que tá assim. Olha. Essa base, ela tem uma cobertura bem legal. Não tá aqui metade do meu rosto com base e metade sem base. Ela tem uma cobertura bem legal, assim. Ela é uma cobertura média, mas é uma cobertura legal. E eu notei que o pincel espalha bem o produto. Eu achei que ele não ia espalhar tão bem. Eu achei que ia dar um trabalhão, ia demorar muito. Mas eu notei que ele espalha bem rápido. Eu gostei. Assim, ele deixa uma bem natural. Uma cobertura bem natural mesmo. Mesmo sendo uma base de cobertura média. Eu acho que a luz tá estourando. Fica mais aqui, tá? Mesmo sendo uma base de cobertura média. É, ele deu uma cobertura legal, assim, pro meu rosto. Que tá cheio de manchinhas de espinha agora. Por causa desse... Dessa mudança aqui, climática aqui em Fortaleza. Que uma hora chove, outra hora faz calor. E... Essa base é bem sequinha, tá? Depois eu posso fazer um review dela pra vocês. Eu adoro as bases da Medkin. E... Ele é bem legal. Essa base seca rápido, então... É, com o pincel flat top. Ela não seca tão rápido quanto secou com esse aqui. O pincel que eu uso é esse aqui. Ui! O pincel que eu mais gosto de aplicar base é esse aqui. Que ele deixa natural, mas dá uma cobertura também. Esse aqui deixa ela com o ar mais natural ainda. Com o ar de que você tá maquiada, mas que não parece que você tá maquiada. Então, ela é ótima pra... Ele é ótima pra maquiagem do dia a dia. É ótima pra... É, maquiagens ao dia. Quando você quer uma maquiagem bem leve. Pra não parecer que você tá maquiada. Uma noiva durante o dia, por exemplo. É ótima aplicar com esse pincel. Então, eu gostei muito dele. Ele espalhou bem o produto. Então, a minha impressão é de que ele está aprovado. O tamanho dele é bom. Eu gostei. Então, tá aprovado. Eu vou aplicar na outra metade do meu rosto. Deixa eu não ficar assim, né? Igual um monstrinho. Ela é um pouco mais... Tá bem mais clarinha que a minha pele. Mas eu vou compensar com o pó, tá bom? Todo pincel no começo cai pelinha. Então, não adianta. É sempre bom lavar antes de usar pela primeira vez, tá? E é isso. Pincel dual fiber. Da Macrylan. Aprovado. Primer. Toque de natureza. E do dual fiber da Macrylan. Eu gostei bastante dos dois produtos. Então, eles estão aprovados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Clique em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!